Falar pra vocês e as pessoas têm perguntado muito sobre o maior peão de rodeio do nosso país, que é o Asa Branca e a situação dele tá ficando, infelizmente, cada dia mais complicada. Uma das saídas para o Asa Branca seria perder metade do rosto, pra vocês terem uma ideia. É, porque o câncer, que era da garganta, já atingiu a parte óssea, as coisas estão muito complicadas. Vocês vão ver um depoimento dele agora, que ele gravou especialmente aqui, pro A Tarde Sua, onde ele explica mais ou menos como é que tá essa história. Bom, aqui ele fala da internação dele e depois a mulher dele comenta a situação nesse exato momento, tá certo? Ele conversa com Cintia Lima, vamos lá. Boa Tarde Sua, que vem acompanhando há tantos anos, né, e com muito carinho e respeito, a história do nosso querido Asa Branca, Sandra. Bom dia, meu amor. Oi, meu amor, Sandra. Bom dia. Nós tivemos com o doutor Antônio Pontes, que é filho do doutor Paulo Pontes. O doutor Antônio Pontes é um médico particular, tá? Não tem nada a ver com o Instituto do Câncer. E com tomografia, com os exames, foi diagnosticado mesmo, batendo o martelo. Um câncer, um tumor agressivo e em grande escala. Isso, porque aqui eles não tinham confirmado, aqui eles insistiam que era uma radinecrose. Aí, voltando aqui, o doutor Felipe também confirmou que tinha saído o laudo, mas ele não tinha ainda estado com o radiologista. Eles não tinham discutido ainda, entendeu? Aí, na discussão com o radiologista e tudo, eles chegaram à conclusão de que realmente é o câncer. A internação do Asa Branca hoje é para quimioterapia e descartando cirurgia ou a gente vai lutar pela cirurgia? É, o primeiro plano está para quimio, só que a gente ainda vai lutar pela cirurgia. Eu acho que, pela situação dele, seria uma quimio fraca. E uma quimio fraca só iria maltratá-la e não iria matar o câncer. Eu acho que a nossa matéria tem que ficar bem clara. O Asa Branca está numa situação delicada. Sendo internado aqui, ele vai passar por um procedimento onde ele vai receber alimentação diretamente nessa parte. Não é por sonda, é uma gastrostomia. Gastrostomia, porque a gente sabe que a alimentação está difícil para o meu querido, né? Não está conseguindo se alimentar justamente pelo local do tumor. Então, quer dizer, a internação acaba sendo importante para melhorar esse estado físico dele, resistência ele precisa, e batalhar pela cirurgia. Você nem no começo, você nem ajuda a nós. Um beijo, Sônia, a toda perquete. Para mais uma luta, vamos lá. Um beijo para a Sônia, um beijo para o Vlad, um beijo para o Tiago, para o Felipe, um beijo no coração de todos. Assim, ó, com muito amor. Estamos juntos. Eu amo vocês, eu amo vocês. Estamos juntos. Você não está sozinha, nenhum de vocês, tá? Obrigada, Cíntia. Obrigada. Beijo. E vamos aí, nessa corrente de orações. Obrigada, amor. Obrigada, querido. Vai lá, Asa. Tá aí, não é? Um asa branco em mais uma etapa da sua luta pela saúde, pela sua vida. A situação é bastante complicada, mas para Deus nada é impossível. Nós estamos todos aqui, o Felipe, o Vlad, o Tiago, todo mundo, toda a nossa equipe, rezando muito e torcendo muito para que ele supere mais essa luta, mais essa vez ele alcance essa vitória, tá? Amanhã ela vai conversar aqui com a gente, você vai saber mais detalhes de tudo isso. Tchau. Obrigado.